Salmo 59, versículos 1 ao 7, Davi pede que seja livre de seus inimigos. 8 ao 17, prevê a destruição deles. Versículos 1 ao 7, nestes termos podemos ouvir a voz de Davi, quando estava preso em sua própria casa, a voz do Senhor Jesus Cristo, quando estava rodeado por seus inimigos. 9 a voz da igreja, quando está cercada pelo mundo, e a voz do cristão submetido à tentação, aflição e perseguição. Assim, pois, devemos orar fervorosamente a cada dia, para que sejamos defendidos e livres de nossos inimigos espirituais, da tentação de Satanás e da corrupção de nossos próprios corações. Temamos sofrer como malfeitores, e nunca nos envergonhemos de odiar a iniquidade. Os inimigos não consideram o que dizem, nem creem que Deus levará em conta as suas palavras. No lugar onde não há temor a Deus, não há que assegure a devida consideração por seu nome. Versículos 8 ao 17, É nossa sabedoria e dever esperarmos em Deus nos momentos de perigo e de dificuldade, porque Ele é a nossa defesa, em quem estaremos a salvo. É muito consolador para nós que, quando orarmos, contemplemos o Senhor como Deus de nossa misericórdia, autor de todo o bem que existe em nós, e doador de tudo que é bom para nós. O ímpio jamais se sentirá satisfeito, o que é ainda a pior miséria em uma situação de pobreza. Se o homem que se sente contente não tem o que gostaria de ter, também não pelejará contra a providência de Deus, nem sentirá ansiedade em seu anterior. Não é a pobreza que torna o homem feliz, mas o descontentamento. Davi louva a Deus porque sempre tem encontrado nele o seu refúgio no dia da angústia. Quem é tudo isso para nós certamente é digno dos nossos melhores afetos, louvores e serviços. As provas de seu povo terminarão em gozo e louvores. Quando terminar a noite da aflição, na manhã seguinte, cantarão o poder e a misericórdia do Senhor. Louvem-no agora, crentes, em fé e esperança, pelas misericórdias pelas quais se regozijarão e o louvarão para sempre. Louvem-no agora, amora, amora.